Música Então vamos para a unidade 1. O que nós vamos aprender nessa unidade? Eu acredito que vocês estão muito curiosos para saber o que vão aprender, como vão aprender Libras. Então primeiro nós vamos conhecer o alfabeto. Tem um vídeo que vai auxiliar vocês, vocês vão poder acessar esse vídeo para vocês estarem treinando o nome de cada um de vocês. Lembrando que o alfabeto, ele não faz parte da língua de sinais, ele é uma complementação gramatical. O alfabeto é para a gente sinalizar nome, algum rótulo, algumas palavras que não tem sinal. Então a gente vai utilizar o alfabeto. E também na escrita do surdo. Nós vamos refletir também, quem é a pessoa surda? O fórum, vocês podem estar trocando, discutindo, se tiver algum contato com o surdo ou não. Vocês vão estar colocando nesse fórum sobre a experiência de vocês. Eu e a professora Giane estaremos observando e avaliando, trocando experiências com vocês no fórum. Então, também nós teremos um texto, porque nós vamos utilizar o livro da professora Elisiane. Então é bem importante que vocês leem, façam a leitura desse livro para ter o conhecimento. Nós teremos o vídeo também para que vocês reflitam um pouco, conheçam um pouquinho melhor sobre o mundo dos surdos. Bom estudo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.